Olha como já mudou a consistência, né? Já tá um pouquinho mais grossinha, borbulhando bastante. E agora chegou o momento. Olha, eu tô percebendo que tem uma pessoa aqui querendo experimentar junto comigo, mesmo porque já tem no meu prato duas geleias. Duas geleias não, duas concavas. Marcelo Bandeira, vem pra cá, meu querido. Deixa eu te apresentar o Rafael. Já conhece aqui do estúdio? Já, já conheço. Tudo bom, querido? Bem-vindo, viu? Rafael Varese, Marcelo Bandeira. Vamos provar? Vamos, mas eu tenho que me conferir. Por que, querido? Uma só pode. É uma vizinha, pode, né? É, deixa eu pegar pra você aqui, ó. Ai, mas tá bonita, hein? Ó. E olha que bacana o que você falou. São 10 minutinhos mesmo no forno. Isso, ela vai dourar e já tá pronto. Só pra ficar douradinha assim, ó. Deixa eu mostrar pra você no detalhe. Marcelo já tá mudando mesmo. Olha aqui, ó. Fica bonita, né? O resultado fica incrível mesmo. Chegou na geleia já ou ainda não? Como disse a... Boa. Isso, é muito bom, ó. A lua na prada, né? Na época da casa dos artistas, já que é pra comer, vamos apavorar. Boa. Vem cá, eu tenho um detalhe que eu quero mostrar, ó. Aqui, ó. Ela é sequinha por fora e molhadinha e feita por dentro. Ela fica molhadinha por dentro mesmo. Nossa, Rafael, que delícia. Ó, dá pra ver, ó, a maciez dela. Tô sentindo. Chegou na geleia? Nossa, Rafael, muito boa. Gostou. Gente, você tem que fazer em casa. E ainda não cheguei na geleia. Peraí que eu tô chegando. Eu te espero, então. Vai comendo enquanto você espera, né? Tem que conter. Rafael, me conta aí. Onde é que a gente acha você? Então, quem quiser, pode entrar em contato no telefone 4123-2799 ou franciscogastronomia.com.br, que é o restaurante que eu sou chefe em São Bernardo. Cheguei. Bom, né? Gostou? Gente, é bom demais. Nossa, Rafael. Eu tô ficando com vontade de comer. Nossa, eu não botei uma... Eu te juro que umas receitas que a gente, né, se empolgou mais ou menos. É essa aqui, depois de provar, eu tô assim virando cambalhota. Ela é muito boa. Quero ver. E essa geleia... Tá, me salto alto ainda. Essa geleia não fica apimentada, não. Não, não, ela fica super suave. Na medida. Muito bom. Não, na bola não, diretor. Vou deixar o site aqui mais uma vez. franciscogastronomia.com.br. Arrasou. Parabéns, viu? Obrigada, não só pela receita, mas pela dominha. Você viu a dominha? Que eu tô ganhando. Uma graça. Muito legal. Muito bom, viu? Obrigado, viu, gente? Adorei. Tá super convidado a voltar. Que bom, obrigado. Mil vezes aqui no programa, tá bom? Obrigado, que bom. E aí? E aí?